Uma briga por causa de política, hã? Terminou em homicídio na cidade de Bom Jesus do Galo. E olha que nem começou, né? Hã? Tá nos períodos de pré-campanha. Na hora que começa a campanha mesmo? Misericórdia. Um homem de 43 anos morreu depois de ser atingido por disparo de arma de fogo. De acordo com a polícia militar, é o que diz a polícia militar, após a discussão, o suspeito foi até o carro que estava estacionado próximo ao local do crime, pegou um revólver calibre .38. Enquanto isso, a vítima sacou uma faca da cintura. O suspeito viu a cena e disparou. Meu Deus do céu, quem entendeu essa ocorrência foi a soldada Maíra, Maíra Soares. Ela vai contar detalhes. Põe ela pra falar pra gente aí, bebiano. A polícia militar recebeu ligação dando conta de que o autor teria disparado contra a vítima na cidade de Bom Jesus do Galo. Diante dessa informação, a equipe deslocou até o local do fato e lá a vítima já estava sendo socorrida, ainda com vida, pela ambulância do hospital local. Diante desse fato, realizamos diversas diligências e acionamos diversas equipes no intuito de localizar o autor. Uma dessas diligências foi realizada na residência do autor, que se encontra na zona rural de Bom Jesus do Galo. Nos entornos da residência desse autor, foi encontrado o veículo que foi utilizado para sua fuga. Diante disso, os militares realizaram o rastreamento desse autor, que se encontrava omiseado no pasto. Diante disso, foi dada voz de prisão a esse autor e este foi conduzido até o quartel de polícia militar. Em entrevista com o autor, este nos informou que o motivo foi porque ele e a vítima haviam entrado em discussões, o que culminou nos disparos de arma de fogo.